Será que já tem o seu dinheiro a trabalhar para si? Mas afinal, o que isto quer dizer? No mais recente episódio do podcast de Manibar, explico-lhe o conceito que deu título ao meu último livro e que é a chave para a sua liberdade financeira. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E este episódio está a ir para o ar no Dia Mundial do Trabalhador ou se calhar até está a ouvi-lo noutra altura, mas este é o dia em que este episódio está a sair. E para quem não sabe, o Dia do Trabalhador ou o Dia Mundial ou Internacional dos Trabalhadores é uma data comemorativa internacionalmente dedicada aos trabalhadores e que é celebrada todos os anos no dia 1 de maio e é celebrada em muitos países do mundo e em muitos deles é também feriado tal como em Portugal. E o assinalar desta data remonta a 1 de maio de 1886, quando foi iniciada uma greve na cidade norte-americana de Chicago com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava muitas vezes às 16, 17, 18 horas e passou para 8 horas. Durante a manifestação da altura houve confrontos com a polícia, resultou em prisões, mortes também de trabalhadores e este acontecimento acabou por servir de inspiração para muitas outras manifestações que se seguiram em outros países também. E estas lutas acabaram por culminar no estabelecimento de muitos direitos e constituídos, pois, e consagrados na lei e em constituições também de vários países. E sendo então o trabalho a forma mais comum de remuneração da grande maioria das pessoas, falarmos de dinheiro e trabalho está intimamente ligado. Mas desta vez e neste episódio quero falar sobre pôr o dinheiro a trabalhar para si em vez de estarmos a falar de trabalhar por dinheiro e esta expressão, ponha o seu dinheiro a trabalhar para si, além de ser o nome do meu livro best-seller, que se ainda não o leu, aconselho vivamente a fazê-lo, ele resume aqui esta expressão, conceito muito importante de entender e quando aplicado é um verdadeiro divisor de águas na vida financeira. Quando nós falamos de liberdade e independência financeira, falamos aqui de quando já não somos mais dependentes do salário para sustentar o nosso estilo de vida. Isso é possível quando o nosso dinheiro gera rendimento suficiente para cobrir as nossas despesas. Além disso, é importante salientar que a inflação, que é conhecida, o conceito como a subida generalizada de preços e de serviços e bens num determinado período, na prática corresponde a um corroer do poder de compra e é cruciado que os investimentos superem estes aumentos de preços porque só assim garantem que o valor do dinheiro se mantém e cresça também ao longo do tempo. Exatamente uma das grandes vantagens de investir, e eu falo muito de investir, há 20 anos que eu falo sobre investir e que eu ensino pessoas a investirem melhor o seu dinheiro como eu próprio já faço com o meu dinheiro, é que quando aprendemos a investir de forma sábia, há aqui a criação de um rendimento passivo, ou seja, que não esteja esse dinheiro dependente do trabalho ativo. E eu já vou dar aqui alguns exemplos. Mas porquê que então é importante fazer o dinheiro trabalhar para si? Primeiro, em termos de independência financeira, ter o dinheiro a trabalhar para si significa que não está unicamente dependente do salário para cobrir as suas despesas. E isto é essencial porquê? Porque se nós estamos só apenas dependente do trabalho, se não trabalhamos, não recebemos. Ah, mas a Bárbara, temos direito ao subsídio, mas o subsídio não corresponde ao valor total e está em um determinado período. E depois temos a reforma. Os dados demonstram, e irei falar disso também em breve, os dados demonstram que não iremos receber 100% do valor correspondente ao nosso salário. Portanto, se queremos manter o nosso estilo de vida, pelo menos não perder poder de compra, nós temos de ter o dinheiro a trabalhar para nós. Ou seja, nós temos que ter o nosso dinheiro investido e a gerar um rendimento que nos permita colmatar esta perda de rendimento que vamos ter em diferentes contextos na nossa vida. Depois é importante porquê? Porque é um fator de proteção contra a inflação. A inflação eu chamo-lhe o agente corrosivo das poupanças e do poder de compra e vai corroer o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. E com investimentos inteligentes podemos ter retornos que superem a inflação mantendo ou aumentando o valor real do seu dinheiro. O ideal é criar valor. Ou seja, se eu conseguir retornos iguais ao valor da inflação significa que eu pelo menos não perco poder de compra. Agora, se eu supero a inflação, eu estou a criar e a gerar património. Uma das maiores vantagens de fazer o dinheiro trabalhar para si é a geração de uma renda passiva. Isto significa ganhar dinheiro regularmente sem a necessidade de trabalhar ativamente com ele. Mas como assim, Bárbara? Eu tenho que trabalhar? Sim, trabalha. O rendimento, o ativo que recebe, investe e ao investir, este retorno que vem dos seus investimentos é um rendimento passivo que não está dependente do seu trabalho. Depois, claramente, aproveitar também o poder do juro composto. O efeito de capitalização, ou o poder do juro composto, é um dos conceitos mais poderosos nas finanças. O que quer dizer que os seus investimentos geram ganhos e que, por sua vez, os seus próprios ganhos geram outros ganhos. Ou seja, faz aqui um efeito bola de neve. E quanto mais cedo começar, mais poderá aproveitar o efeito do juro composto. Porque o tempo tem aqui um papel muito importante. Então, como é que nós podemos fazer o dinheiro a trabalhar para nós? Como é que pode fazer o dinheiro trabalhar para si? O primeiro ponto essencial, mais importante, que eu repito várias vezes, porque vejo as diferenças que fazem, é investir na educação financeira. O primeiro passo é entender os fundamentos das finanças pessoais, incluindo conceitos básicos de investimento, risco, diversificação, planeamento financeiro. A verdade é que os nossos alunos sabem o poder que o conhecimento e a educação financeira têm. Como é o caso do Marco, que começou do zero e já tem mais de 50 mil euros investidos com retornos de dois dígitos, a Andréia, que conseguiu antecipar o pagamento da casa em 20 anos e com isto poupou mais de 75 mil euros em juros, o António, que construiu um fundo de emergência tão robusto que lhe permitiu aguentar uma transição de carreira e agora tem o próprio negócio e uma faturação que não para de crescer, a Anabella, que se sente tranquila por ter conseguido constituir um fundo universitário para os seus filhos e assim assegura um futuro tranquilo independentemente das circunstâncias que venham. São centenas de alunos que transformaram as suas vidas financeiras e continuam a transformar as suas vidas financeiras. Porquê? Porque fizeram o melhor investimento que se pode fazer. Em conhecimento. E isso permitiu atingir resultados de forma mais acelerada e estruturada. E já dizendo, para quem quiser saber mais informações, na descrição do episódio encontra um link para a lista de espera do nosso curso. Mas este é um ponto fundamental. A educação financeira. Se quer aprender a fazer o dinheiro trabalhar para si, investir em conhecimento é fundamental. Depois, o segundo ponto é a criação de um fundo de emergência. Eu sou uma defensora acérrima do fundo de emergência. Antes de investir, mesmo para longo prazo, é vital ter um fundo de emergência para cobrir despesas imprevistas sem haver necessidade de liquidar os investimentos precipitadamente. Ou seja, eu estar a olhar para o longo prazo e ter investimentos de longo prazo e não conseguir fazer face a um imprevisto de 1.000, 2.000 euros no curto prazo, significa que ou eu vou ter que pedir dinheiro emprestado ou contrair um crédito ou então vou ter que liquidar poupanças de longo prazo se eu estiver. Portanto, é fundamental olharmos para o fundo de emergência como um processo de pormos o dinheiro a trabalhar para nós. Depois, é começar a investir em diversas classes de ativos. E temos as ações e as ações são conhecidas pelo potencial dos retornos no longo prazo e historicamente ainda são, e quando falamos historicamente, 100, 200 anos, séries muito longas, ainda são a classe de ativos que melhor remunera o capital e investir em ações de empresas estáveis e que possam oferecer aqui uma fonte de rendimento passível e de capital crescendo, porque pode receber ou dividendos ou podem ser geradas mais valias. Temos títulos de dívida, falamos de certificados, obrigações, títulos do tesouro, ou seja, fundos com exposição à dívida do Estado ou de empresas que, geralmente, até até são menos voláteis do que as ações. Temos também fundos de investimentos e os fundos de investimento oferecem uma forma diversificada de possuir numa mesma carteira vários títulos de forma a reduzir o risco. Também tem um investimento imobiliário, ou seja, comprar casas, e isto é um racional mais simples de entender e sobretudo para os portugueses que gostam muito de imobiliário, que é eu comprar casas e viver das rendas, não é? Este fluxo de rendimento passivo, além do potencial de apreciação e de valorização do próprio imóvel, tem um reinvestimento de dividendos e rendimentos, ou seja, recebendo dividendos ou outros rendimentos podem efetivamente acelerar o crescimento do portfólio e é o princípio fundamental que é se eu reinvisto eu faço aqui o efeito de capitalização. E por fim, um ponto fundamental também manter a consistência. Manter a consistência muitas vezes é o mais desafiante para muitos pequenos investidores, ou seja, ter o hábito de poupar e investir de forma consistente, mas depois com uma estratégia e um processo de forma sistemática e este processo e esta estratégia também e esta clareza de acordo com os nossos objetivos é também um fator muito importante quando nós estamos a definir a nossa estratégia sobre como pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Portanto, o dinheiro trabalhar para si, resumindo, não é? Resumindo, pôr o dinheiro a trabalhar para si é essencial para construir aqui segurança financeira para alcançar liberdade financeira e não tenha dúvidas que com literacia e educação financeira adequadas e um plano de investimento sólido pode transformar efetivamente as poupanças numa ferramenta poderosa capaz de gerar rendimento passivo e crescente no longo prazo. o que é que é importante fazer? Começar cedo manter a disciplina ah, mas Bárbara eu já tenho 40 anos tenho 50 anos 60 anos se calhar não vale a pena vale a pena vale sempre a pena começar e quando tiver esse pensamento e continuar a adiar vai estar a perder oportunidades começar o quanto antes manter a disciplina nos investimentos e entender as suas opções são a chave para fazer o seu dinheiro efetivamente trabalhar para os seus objetivos financeiros e cada pessoa tem o seu próprio objetivo financeiro e eu bato nesta tecla muitas vezes porque eu continuo a ver acontecer várias coisas para começar é nós termos muitas ideias para o dinheiro dos outros acontece muito ainda no outro dia estava a dar uma entrevista e falava sobre isso as muitas ideias que existem para o dinheiro dos outros ah poxa se eu tivesse o dinheiro daquele eu fazia acontecia cozido frito pronto temos muitas ideias para o dinheiro dos outros nenhumas para o nosso dinheiro e se calhar em vez de estarmos a focar no dinheiro do vizinho na vida do vizinho se nos focássemos na nossa própria vida e se focássemos efetivamente em transformar a nossa vida financeira se calhar as coisas começam a acontecer a energia que gastamos olhar para o outro a culpar o A o B o C o Governo o Estado isto aquilo é o que o outro e canalizarmos uma parte do nosso dia para aprendermos um pouco mais para pelo menos sabermos alguns conceitos para entendermos a linguagem dos bancos das seguradoras das corretoras porque eu compreendo que haja aqui alguma relutância acreditem que eu compreendo eu acompanhei muitos dos grandes escândalos que existiram em Portugal e no estrangeiro portanto eu compreendo sobretudo quando existe uma baixa literacia financeira e tendo em conta o historial que tivemos que as pessoas tenham medo e eu digo ter medo não é mau sabem o que é que eu vejo hoje em dia vejo muita gente com pouco medo não diria se calhar pouco medo não é com mais ganância do que medo a ganância é superior ao medo e leva que depois percam o dinheiro que sejam enganados atenção volto a frisar atenção às burlas cada vez há mais burlas na internet cada vez há mais pessoas a tentarem ludibriar e com promessas completamente irrealistas pessoas sem a mínima experiência a querer vender fábulas e sonhos ponham-se ponham-se alerta ponham-se alerta o dinheiro custa muito a ganhar como eu estava a dizer e neste dia do trabalhador e os portugueses são um povo muito trabalhador e custa muito ganhar dinheiro mas digo-vos uma coisa com iletracia e com ganância não custa nada perder e quando nós procuramos inclusivamente também através do Manilep capacitar as pessoas e com este podcast que mantemos gratuito que não temos sponsor por opção acreditem em amigos não é por falta de opção que não temos sponsor é porque queremos manter a independência Bárbara Balarroso Money Lab Money Bar são independentes é um dos nossos valores fundamentais a nossa independência portanto fiquem sobretudo alerta porque ainda estou-me a recordar disto porque ainda esta semana mais uns casos de alguns seguidores que vieram falar de plataformas estranhas e coisas estranhas outros não conseguem mobilizar o capital portanto quando nós investimos em literacia financeira ficamos também naturalmente mais atentos não nos nada reduz o risco a 100% mas conseguimos ficar mais atentos a alguns sinais e era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar estamos a preparar aqui novidades portanto subscrevam também a newsletter do Money Lab todos os links vão encontrar na descrição do episódio também os links para as nossas redes sociais facebook instagram linkedin também para o nosso grupo no telegram mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money Here we go Honey The dollars are gone The dollars The dollars that fund